Ontem, nós mostramos aqui a situação do hotel abandonado num dos endereços mais bonitos e tradicionais da nossa cidade, a Orla da Atalaia. Esse hotel, prédio, sei lá o que é aquilo, está ocupado por usuários de drogas. O repórter Ivaldo José foi recebido literalmente por pedradas, tomou uma carreira, saiu correndo, uma drogada com um pedaço de pau na mão para bater no repórter Ivaldo José. Acompanhe as imagens do que aconteceu ontem, mas eu vou cobrar. A sociedade quer saber de quem é aquele prédio e por que aquele prédio até hoje não foi para leilão, se foi porque não foi arrematado, por que ele não foi até hoje derrubado nem reformado? Aquilo deixa a nossa cidade feia, aquilo cria problemas de segurança terríveis para moradores e turistas. E a partir de agora, nós vamos entrar neste caso. Solta as imagens da recepção de Ivaldo José, ontem no hotel abandonado. Na tela. Vamos dar uma caminhada para frente. Filme aí, filme. Vai filmando. Vamos embora. Bora, bora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos ter que entrar aí. Entra aí, Clemão. A polícia, a polícia. Olha aí, esse flagrante. É. Aqui é uma situação dos traficantes, aqui do Antiga Ruína. Olha aí, mulher. Olha a polícia lá, ó. Olha aí, veja a situação. A gente tem que fugir desse povo aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. Entra aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Venha. Vai para lá, mulher. Vai para lá, mulher. Ali, ó. Ok. Pode vir, Clemão. Vai para lá, mulher. Venha. Pode vir. Peraí, mulher. Vamos embora, vamos embora, Clemão. Não, 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 não. Não passa aí, só por mim. Não, viu? Não passa aí. Bora, Clemão. Vai para lá, mulher. Essas imagens que você acaba de ver, viralizaram ontem nas redes sociais, porque todas as reportagens do Balanço Geral, você pode acompanhar depois do portal A8, né? E o escalão? www.a8.se.com. Você pode acompanhar. E essas imagens viralizaram, muita gente acompanhando, né? O repórter Ivaldo José, literalmente correndo, e ele fazia, olha, mulher, olha a polícia, mulher, olha a polícia. A mulher não queria saber de polícia. Tome-lhe pé, de tome-lhe pau, Ivaldo. A polícia foi rápida, chegou imediatamente, fez uma varredura. Nós mostramos ontem aqui que lá dentro do prédio tem, tipo, uma cabana, um sofá, celular, enfim, uma bagaceira total. E o repórter Ivaldo José voltou, mostrando que é corajoso, que não tem medo de pedra, não tem medo de pau. Ele está novamente, porque agora a discussão é outra. O Balanço Geral quer saber de quem é esse prédio, o que é que vai ser feito aí. Bom dia, Ivaldo José. Cuidado, Ivaldo. Bom dia, bom dia, Faberrique, bom dia a todos. Você viu a vantagem, você é magrinho? Passa pedra, passa pau e não atinge, né? Até de pigo d'água estou desviando. Na verdade, esse prédio pertencia à família Viana, tradicional, rede de hotéis de Aracaju, e foi para a justiça por dívidas. Teria sido arrematado pelo Banese, mas houve um recurso, enfim, e o prédio continua embargado, a obra embargada, e serve hoje de esconderijo para marginais. Já houve aqui uma chacina no ano passado, cinco pessoas assassinadas para viciados e traficantes. Faberrique e telespectador, durante a reportagem de ontem, nós localizamos em frente a esse prédio, este veículo Gol, um veículo Gol branco, e os policiais fizeram uma varredura, encontraram fragmentos de drogas dentro do carro. E apuramos que este veículo que você está vendo aí, está no nome de uma mulher da cidade de Itabaiana. Ela seria viúva de um homem que foi morto a tiros, também no ano passado, por envolvimento com roubo de carga. Este veículo tem em multa nove mil reais. O cidadão que estava dirigindo o carro, seria o fornecedor de drogas aqui, para as pessoas que estão morando dentro dessas ruínas. Ele estava utilizando documentos falsos, de uma locadora de veículos, localizada no bairro Santo Antônio. Ele trabalhou na empresa, e continua utilizando esses documentos. Com base nessas informações, a polícia inicia uma nova investigação, para saber quem traz essa droga de Itabaiana para cá, a ligação deste homem, e também com o roubo de carga. Ou seja, a gravidade de tudo isso. Uma coisa vai puxando outra, Fábio Henrique. O que os moradores querem, é a demolição dessas ruínas. Fábio... Esse veículo que nós acabamos de mostrar, ele foi levado pela polícia. E a segunda pergunta que todos aqui queriam lhe fazer, porque hoje a sua... Você está do lado de cada pista, e não do lado de lá, Ivaldo. Hoje você não deu risadinha no começo, né? Para você não rir novamente, eu vim para o lado de cá, porque fica mais seguro, já que a boca da onça fica do lado de lá, né? Então, por precaução, eu vim para o lado oposto, apenas para mostrar as ruínas. E este veículo, ele legalmente pertence à viúva de um traficante. A polícia tem quase certeza que este veículo é utilizado para trazer cocaína e crack de Itabaiana para ser distribuído através das pessoas que se escondem, que moram provisoriamente aqui nessas ruínas. E os moradores por aqui não têm direito de abrir suas portas à noite, porque o consumo de droga e as ameaças são constantes, Fábio Henrique. Oi, Ivaldo. Será que depois daquela batida que a polícia fez ontem aí, será que ainda tem gente aí dentro hoje, não? Eu passei há pouco no portão principal e no buraco que eles fizeram no muro, percebi apenas dois espiões nas esquinas. Lá dentro, não. Aquela sala improvisada está vazia, mas eles estão nos arredores, dois deles passando informações. Inclusive, quando nós demos uma paradinha rápida, verificamos que não há ninguém naquela sala improvisada. Mas eles estão, sim, na área. E por precaução, nós viemos para o lado de cá, que eu também não sou bobo, não é, Fábio? É verdade, você é magrinho, mas não é bobo, não é, Ivaldo José? Ok, olha, nós vamos acompanhar o Balanço Geral, inclusive a produção do programa já está acompanhando junto a assessoria jurídica do Banese, porque esse prédio, como disse Ivaldo José, esse prédio pertencia à família de Viana de Assis, empresário, foi a leilão, porque ele passou a pertencer ao Banese, foi a leilão, essa coisa linda que você está acompanhando aí, e no leilão, me parece que houve um recurso do próprio Banese e isso, você imagine, olha, isso que você está vendo aí é na entrada principal do cartão postal principal da cidade de Aracaju. O turista, aquele que visita a capital, quando ele entra na orla, ele se depara com essa desgraça que você está vendo aí, que só serve, como nós mostramos ontem aqui, para abrigo de traficantes e drogados. Isso deve, isso deve já estar aí há uns 30 anos, mais ou menos. E não é possível que ninguém tome uma providência, nós vamos procurar saber qual é o juiz que está com isso, vamos tentar entrevistá-lo, vamos saber porque é que isso não manda. Ou faça logo o leilão, informação que eu obtive ontem é que há empresários do setor da hotelaria que têm interesse em comprar esse hotel, né? Veja, na entrada da orla, na entrada, no começo da orla, nos arcos da orla, principal cartão postal da cidade. Há empresários que querem comprar o hotel, mas aí eu não sei com o Banese qual é o problema que está havendo e simplesmente fica essa coisa horrorosa, moradores que chamaram o Balanço Geral não podem sair na porta de casa. Olha, se Ivaldo José, com as câmaras da televisão ligadas, passou pelo que passou ontem, você imagine o que é que os moradores não passam diariamente aí. Então é preciso que se tome uma providência urgente, evidentemente que eu não vou pedir a Ivaldo para entrar, por questão de segurança, ele só vai voltar quando estiver acompanhado pela polícia militar, que ontem atendeu de imediato, com toda a presteza, e foi lá dar garantias para que a nossa equipe continuasse fazendo o trabalho.